E aí Deixa o pai abrir o portão para você, Heitor. Oi, você fez assim? Será que vai dar certo? Roscou aqui, aí vai. Chuva né? Deixa o guarda-chuva aí do lado agora. Deixa ele do ladinho aí, deixa aí. Pronto filho? Você não colocou nesse potinho de cá né? Deixa lá mesmo, eles vão comer ali. Fechado o tempo de chuva né Heitor? O tempo tá fechado de chuva? Tchau. 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 Tchau.